Olá gente, como é que vamos todos? Eu sou o professor Celso Yamamoto de Acupuntura e esse é o meu canal onde eu converso com vocês tirando dúvidas, esclarecendo conceitos sobre essa prática milenar. Geralmente eu falo de pontos, tratamentos, mas hoje eu queria tirar uma dúvida que me foi trazida há pouco tempo atrás de uma aluna aqui do curso Acupuntura. Ela falou o seguinte, que ela pegou uma informação, não me lembro se era de livro ou se alguém passou para ela essa informação, a respeito de memória. É que é o seguinte, como todo mundo já sabe, se você ainda não sabe, está vendo o canal aqui pela primeira vez, eu trabalho com um conceito chamado de teoria dos cinco elementos. Então vamos lá, cinco elementos de novo. Quais são esses cinco elementos? São os elementos do fogo, o elemento da terra, a terra, o elemento metal, a água e aqui a gente tem a madeira, madeira. Ok, esses cinco elementos então consistiriam nas energias que nós temos dentro do nosso corpo, então eles associam características físicas dentro do nosso corpo, dentro dos cinco elementos, mas não só físicas, mas também mentais e emocionais. E então existia uma energia, uma associação mental para cada um dos cinco elementos. Então a gente vai ter aqui no elemento fogo, a energia mental do elemento fogo é a atenção ou concentração também. Então a atenção está no elemento fogo. A memória, assunto da minha aluna aqui, está associado com o elemento terra. Em metal, a gente tem a energia mental que é a criatividade ou imaginação. No elemento água, a gente tem uma energia que eu chamo de empreendedorismo. Empreendedorismo, vou deixar só assim, empreendedorismo, o fazer acontecer. E no elemento madeira, a gente tem a energia do sono. Porque no Conselho Chinês o sono, e eu vou colocar aqui também barra, sonhos. Que seria uma outra energia mental, então. Ok. Aí, essa minha aluna chegou e falou que viu em outro lugar, ou então passaram para ela. Parece que passaram para ela. O conceito de que é a memória, temos dois tipos de memória. Memória seria a terra, sim. Mas aquela história, você já deve ter ouvido falar. A gente tem uma memória recente e uma memória para fatos passados. Então, memória recente é como se você tivesse que guardar alguma coisa por pouco tempo. Então, olha essa caneta aqui para mim. Toma conta dessa caneta aqui para mim. Alguém pede para você. Então, você guarda essa informação na sua cabeça. Tenho que guardar essa caneta porque uma pessoa me pediu. Ok. Então, mas você não tem que ficar lembrando disso daí o tempo todo. Daqui a uma semana, você não precisa lembrar disso daí. Isso é, não sei o que a pessoa tem que pedir para você ficar guardando a caneta por uma semana. Mas não, ela pediu para... Vou ali, vou comprar alguma coisinha, já volto, toma conta da minha caneta. Quem está lá, volta lá. Canetinha devolvida, tudo bem. Então, essa caneta, essa memória recente. Caneta não, memória recente. O que é uma memória passada, então? Então, é justamente quando você tem que guardar uma informação por mais tempo na sua cabeça. Então, por exemplo, você lembra quanto é 1 mais 1. Espero que você saiba quanto é 1 mais 1, porque você estudou isso daí no passado. Então, você tem uma memória passada. Aí, disseram para essa minha aluna o seguinte, que a gente tem dois tipos de memória. Então, a memória recente, a memória passada, a memória estaria em terra. Porém, a memória recente estaria mais relacionada com a energia do elemento fogo. Então, a memória recente teria relação com a energia do elemento fogo. Até aí, tudo bem. A memória recente tem relação com a tensão. Você tem que prestar atenção para guardar isso aí na sua cabeça. Só que disseram que a memória passada, de fato, os passados estariam relacionados com a energia do elemento... Agora, eu não me lembro se é madeira ou água, mas eu acredito que é relacionado para ela com a energia do elemento, da memória passada. Relacionada com a energia do elemento água. A memória passada. Por que eu respondi para ela naquela hora? Não sei. Não tenho ideia de por que relacionaram a memória passada aí no elemento água. Talvez eles tenham... Depois eu fiquei pensando, matutando, tá? Será que eles estavam pensando que a energia do elemento água tem a ver com uma coisa chamada energia ancestral? Uma energia que tem relação com nossos antepassados, tá? Uma energia herdada dos nossos antepassados. De repente, então, antepassados, uma coisa antiga, devem ter relacionado a memória passada, então, com o elemento água por causa disso. Pensei eu, mas mesmo assim, tá? É meio absurdo relacionar isso daí, tá? Atenção com a memória recente, tudo bem. Mas memória passada tem a ver com energia ancestral, antepassados e coisa e tal? Não é lá uma coisa muito legal. Por que que eles fizeram isso daí? Sinceramente, eu não sei responder, ou melhor, tenho uma ideia, ok? É que memória, memória pra mim tem a ver basicamente com a energia do elemento terra. Não tem nada a ver com fogo, não tem nada a ver com água, tá? Por que que eles relacionaram essas duas memórias passada e recente com esses elementos? É basicamente porque o conceito de memória passada e memória recente, na verdade, é uma coisa atual, uma coisa da psicologia moderna, tá? Dos estudos neurocientíficos e tudo mais, tá? Mas é uma, vamos dizer assim, é uma reinterpretação do conceito de memória, tá? Havia uma divisão. Pra você ter uma ideia, a gente não tem só essas memórias retrógradas e essa memória passada, não. Hoje em dia se fala de outros tipos de memória. Deixei aqui anotado, deixa eu pegar uma cola aqui. Peguei aqui de um livro que eu tava vendo, depois eu falo desse livro pra vocês. Mas estudos mais recentes, vamos dizer assim, sobre memória, falam, por exemplo, que temos quatro tipos de memórias também. Uma memória chamada de memória semântica. A memória episódica. A memória, agora eu tenho que colar aqui, tá? Temos também a memória procedural. E uma outra memória chamada de memória perceptual. Perceptual. O que que seriam essas três formas de memória, então? Essa memória semântica tem a ver com aquilo que você tá fazendo agora, tá? Você tá me ouvindo falar, você tá estudando acupuntura, você tá guardando essas informações na sua memória. Então, essa seria essa memória semântica. Aquela memória que a gente usa pra estudar, ó. Então, é por isso que até hoje você lembra o que é, quanto é, 1 mais 1. Espero que você saiba, né? Porque estudou lá atrás que 1 mais 1 é igual a 2. Taboada, tá? Taboada, às vezes o pessoal ficava decorando. A gente ficava decorando aquela taboada, tá? Isso fazia a parte, então, da gente tentar colocar informações na nossa memória semântica. O que que é memória episódica? Essa memória episódica é o seguinte, você lembra como é que foi, com quem foi o seu primeiro beijo, seu primeiro abraço, com quem você dançou pela primeira vez, tá? Você lembra como é que foi a sua formatura, você lembra de alguma coisa que tá relacionada com a tua vida, tá? Isso daí seria essa memória episódica, tá relacionada com algum episódio da sua vida. Essas memórias geralmente estão associadas também com fatores emocionais. É como se um fato emocional ajudasse a fixar um pensamento, então, dentro da sua memória. Memória procedural. O que que é essa memória procedural, tá? Se você sabe dirigir carro, se você aprendeu a dirigir carro naqueles carros que não tinha direção automática, né? Então, você sabe que você tem que pisar na embreagem, depois passar pra primeira marcha, depois segunda, terceira, quarta. Só que isso você já aprendeu. Se você já aprendeu a fazer isso direitinho, você senta no carro hoje em dia, tá? Liga o carro e vai sair andando pela cidade. Sem nem pensar o que que você tem que fazer. Pisar primeiro na embreagem, passar pro primeiro, passar pro segundo, porque isso daí já tá gravado na sua memória procedural, tá? Aqui tem procedimentos, então, que estão gravados. Se você aprender a dirigir, andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta. E mesmo se ficar um bom tempo sem andar de bicicleta, até quando você tiver que andar em uma, provavelmente você vai conseguir andar direitinho. Porque essa informação, como é que eu ando de bicicleta, tá gravado na sua memória procedural, tá? E o que que é memória perceptual, tá? Tem a ver com símbolos. Por exemplo, se você vê um símbolo de um, símbolos de, de, pra você dirigir placa, placas de trânsito, tá? Se você vê uma placa de proibido estacionar, você vai saber que aquela placa tá falando pra você que você não pode estacionar naquele lugar. Se você vê uma placa falando com o número 80, você sabe que você não pode passar dos 80 km por hora. Pelo menos eu espero que você vá fazer isso também, ok? Se você vê um farol, tá vermelho, você sabe que tem que parar. Tá amarelo, você sabe que tem que tomar cuidado. Tá verde, quer dizer que você tá de passagem livre. Então, temos esses quatro tipos de memória. Ou seja, memória, não existe só memória retrógrada, memória recente, memória passada, tá? Temos outros tipos de memória dentro da nossa cabeça, tá? Sendo que, então, nós temos tantos tipos de memória diferentes, Se eu tiver que pensar assim, então, onde é que eu coloco a memória semântica aqui nos cinco elementos? Onde é que eu coloco a memória procedural, a memória perceptual, a episódica, tá? Aí que tá. Em todos os casos, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Independente de qual tipo de memória, na verdade, eu vou estar trabalhando, seja memória recente, seja memória passada, ou qualquer uma dessas que eu falei, Todas elas, na verdade, eu vou estar associando aqui no elemento terra. Basicamente isso. Então, uma pessoa que se esquece com facilidade as coisas, eu vou pensar no elemento terra. Se a pessoa sofreu algum tipo de acidente, tá? Então, caiu de cabeça, por exemplo, esqueceu como é que anda de bicicleta, tá? Eu vou pensar no elemento terra, tá? Uma pessoa tá querendo estudar, tá? Tá fazendo pra prestar vestibular, alguma coisa, uma prova importante, quer ter uma ajuda da acupuntura pra ajudar essa energia mental a fixar melhor os pensamentos, vou pensar no elemento terra. Então, independente de onde você estivesse pensando memória, eu vou estar pensando sempre ali no elemento terra, tá? E memória tá associada com o elemento terra porque, vamos ver, a memória tá no elemento terra porque, lembra, existe uma energia emocional pra cada um dos cinco elementos. A energia emocional do elemento terra, por exemplo, qual é? É a preocupação. Ou seja, uma pessoa que tá muito preocupada, tá? Dá uma olhada como liga uma coisa com a outra. Uma pessoa que tá muito preocupada é uma pessoa que tá com muita memória, tá? Melhor não, tá com uma memória que não tá funcionando lá muito bem. Então, memória tem a ver com preocupação, tá? O clima associado com memória é um clima chamado de umidade. Vou falar um pouquinho mais sobre umidade aqui num outro vídeo daqui a pouco, tá? Porque essa umidade aqui também, pra nós, tá associada com uma coisa chamada de mucosidade. E mucosidade é uma coisa grudenta. Assim como um pensamento que fica na nossa memória é um pensamento grudento, um pensamento pegajoso. Por isso que estados obsessivos, por exemplo, tem relação com a energia do elemento terra. Enfim, é por isso que, independente do tipo de memória que a pessoa tem, eu vou sempre pensar na memória relacionada aqui com o elemento terra no nosso paciente. E eu não vou estar pensando em problemas de memória em nenhum dos outros cinco elementos, tá? Por que que eles fizeram isso? Pensar em memória associada com o elemento água? Basicamente porque tem muita gente que hoje em dia tenta pegar fatos mais modernos, tá? E tenta encaixar de toda forma dentro desse princípio dos cinco elementos, tá? Pra tornar, então, o conhecimento mais moderno da acupuntura. Ok. Tem coisas que podem ser encaixadas. Tem outras coisas que não dão muito certo. Não dão uma mistura muito boa, tá? Então, lembrar o seguinte, às vezes o pessoal tem misturado algumas coisas, tem tentado pegar muita coisa da medicina ocidental, encaixar na medicina oriental. E, apesar disso daí, tem muita gente que fala, tá? Medicina oriental e medicina ocidental são completamente diferentes. E, de repente, na hora de tentar explicar alguma coisa de acupuntura, como a da medicina oriental, tá? Como não consegue explicar direito, vai lá e força a barra e tenta explicar usando o conceito de medicina ocidental. Mas, pombas. Acabando falar no começo que medicina oriental e ocidental são distintas, são diferentes. Pra que tentar, então, fazer essa ligação? É só se a pessoa não tiver ideia daquilo que está tentando passar. Ok? Então, gente, é isso. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem essas informações, que elas têm ficado guardadinhas na sua memória, tá? E nos vemos, então, num outro vídeo. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.